Meu nome é Carol, sou da Just Plus Size, é uma loja online de roupa plus size feminina. Eu conheci a Sabrina através do Instagram, logo quando eu estava encerrando as inscrições para o meu e-commerce e fiquei na dúvida se valeria a pena investir no meu e-commerce ou não, até porque eu já tinha um e-commerce no ar. E aí, logo em seguida, ela abriu as inscrições para o curso de WhatsApp, como o investimento era menor, eu falei, ah, eu vou comprar, porque vai que não dá nada, paguei pouco. E assim, está de graça, vamos assim dizer. Logo que eu paguei o curso, eu já comecei a assistir as aulas, eu não tive paciência de assistir o curso inteiro e já resolvi aplicar no dia seguinte uma das metodologias de campanhas, que é X produtos em X horas. E aí eu apliquei, eu avisei, cheguei lá no Instagram no dia de manhã e falei, gente, amanhã vai ter uma campanha durante 11 horas, quem quiser participar, arrasta, se inscreve, como a Sabrina ensina. E nessas 11 horas eu vendi 11 mil reais de produtos que estavam encalhados. Então, não são lançamentos, eu consegui vender produtos que estavam parados há alguns meses e aí eu fiquei maluca e comecei a assistir o curso e peguei outras campanhas e comecei a fazer cada semana uma campanha para tirar isso que já estava parado no estoque. E foi sensacional, em uma dessas campanhas, em 10 horas foram 35 mil mais ou menos, então o valor do curso foi nada. Eu fiz acho que quatro semanas consecutivas, cada uma de um departamento da loja e cada vez o resultado foi maior. Dá trabalho um pouquinho, né? A gente trabalhar, no caso, dá trabalho, como a própria Sabrina diz. Mas não é nada monstruoso ou dificílimo que requer um QI elevadíssimo, um diploma ou algo do gênero. Assiste a aula e aplica que vai ter resultado. Só vai. Se você estiver no especial, vai também. Vai que vai dar certo, você vai cobrir o seu especial e vai começar a ganhar dinheiro. Só vai. Tchau.